Vem pra cá, por favor, seguinte, olha que absurdo, a mulher chega no hospital, olha o descaso, a mulher tá em trabalho de parto, ela, gente, eu tô passando mal, vai nascer, o pessoal fala, senhora pode preencher essa ficha aqui pra mim? Ela falou, peraí, vai nascer, o pessoal olha, entra na fila, mas vai nascer, ela deu a luz na recepção do hospital e o bebê caiu no chão, o bebê caiu no chão, olha as imagens aqui comigo, a mulher ali, ó, e o pessoal com essa tal de burrocracia, preencha aqui, senhor, Tem convênio? Não tem? Senhora, CPF, por favor, não grita, não grita, a mulher tá dando nenê, é o CPF que eu quero, senhora, mas o filho tá nascendo, caiu no chão a criança, mesmo desesperada, gritando com o bebê nascendo, ela não foi levada pra um quarto, ficou ali deitada no chão, olha a reportagem comigo, assista. As imagens são de impressionar, Francisca de Paula da Silva, de 28 anos, está deitada no chão do hospital, em frente à recepção da ginecologia em trabalho de parto. A criança caiu entre meus pés e o dela, que eu tava segurado nas costas dela praticamente, aí ela caiu entre meus pés e o da minha esposa, eu não tive mais como segurar minha esposa, foi obrigado a deitar ela no chão, porque não tinha nem uma maca, nem uma cadeira lá pra segurar ela. Depois que a bebê nasceu, a mulher teria ficado à espera de ajuda, apoiada nos braços do marido. Francisca mora em Lusiane, a cidade que fica no entorno do DF, gestante, sentindo muita dor e como era de madrugada, resolveu ir no hospital lá mesmo de Goiás, só que não conseguiu ser atendida. A solução, a tentativa para ela, era vir para o DF e assim fez, foi para o hospital de Santa Maria, só que lá os funcionários informaram que também ela não seria atendida na unidade de saúde. O jeito foi vir para cá, para o hospital regional do Gama. O hospital do Gama informou que a paciente foi atendida imediatamente, versão que o pai da bebê nega. Eu vi uma demora, ainda foi fazer ficha, eles tiraram a minha esposa da ambulância, não forneceram a maca pra ela, porque ela não aguentava mais caminhar, porque ela tava segurando a criança. Olha, que absurdo. Ô Lombardi, vem cá, o bebê recebeu o nome já Evelyn Paula e ainda tá no hospital esperando o resultado de alguns exames. O que é pra gente sair da frente? Ah, tá aqui a bebê, olha ela aqui, estamos atrapalhando, Lombardi, olha aqui a Evelyn. Que linda a criança, olha, que linda, ó. Agora é um absurdo, né? É. É um absurdo. Tem nota, tá? A Secretaria de Saúde informou que a paciente chegou ao local em trabalho de parto avançado e que após o parto, mãe e bebê foram imediatamente levados para o atendimento no centro obstétrico. Nossa, não foi o que eu vi. Imediatamente, mas não é isso não, nada disso. Mas tá bom, o importante é que o bebê passa bem e agora, se eu sou a mãe, eu entro na justiça, tá? Porque é um absurdo como as pessoas são tratadas nesse país. É realmente lamentável.